Boa tarde! Eu hoje, é do teu prazer aqui de apresentar para vocês uma das árvores que eu mais gosto aqui no viveiro. É uma cereja do Rio Grande. Eu acho que é uma espécie aí que todo mundo conhece. É uma árvore nativa nossa e que lembra muito a infância. Árvores altas, frondosas, com sombra e com frutos aos montes. A cereja do Rio Grande, aqui no sul, ela é bastante comum no sul inteiro. Talvez para o norte e nordeste aí não seja bem a árvore para se encontrar com tanta facilidade. Ela tem muitas características aí bonitas, né? Que é o verde brilhante das folhas. É essa tonalidade aqui da casca. A cereja, ela é bastante antiga, né? Ela tem uma ramificação. Nós fizemos uma intervenção nela no ano retrasada. Daí no ano passado também, ela veio para esse vaso. Um vaso bastante raso, um vaso bom. E ela se adaptou bem. Foi a primeira vez que ela veio com um vaso assim tão raso. Esse é o vaso dela. Eu fiz algumas podas, né? No interior dela e depois eu vou mostrar. Então, ela está em processo de formação ainda, mas eu já tirei uma boa parte dos troncos aí que incomodavam nessa estrutura dela. Gosto muito dela. Então, essa cereja do Rio Grande é a Eugênia involucrata. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada, porque às vezes em outras regiões ela pode ter até outro nome. Eugênia involucrata. Ela é impressionante. E o que que acontece? É começo de primavera, né? As árvores aqui, elas estão loucas assim, porque esquentou. Então, assim, não é só os áceres que estão brotando. É tudo. São as pitangueiras, as jabuticabeiras, plantas que precisam ser lavadas, transplantadas, podadas, pinçadas. E elas acordam ao mesmo tempo. Então, é claro, isso gera uma certa ansiedade, mas faz parte, né? A gente faz o que pode para manter as árvores sempre fortes aqui, saudáveis. Mas essa aqui, que é o meio que é espetacular. Eu vou explicar e mostrar para vocês a beleza dela e desse tronco, que não é um tronco simplesmente cilíndrico. Olha que base maravilhosa que tem essa árvore, que coisa impressionante. Ela tem um nebari bem desenvolvido. E a cereja do Rio Grande, das mirtáceas, ela é uma das que mais fecham os cortes das cicatrizes. Você consegue trabalhar com ela com cortes realmente grandes, com bastante sucesso. E o que acontece é que, de repente, deixa eu dar uma virada aqui, eu vi que ela começou a florescer ano passado, finalmente ela deu muito fruto. E esse ano ela vai dar muito fruto também. Esse tipo de brotação aqui, por exemplo, está vendo? Isso aqui já é o botão floral que está para abrir, está vendo? Em toda essa parte de cima, ela vai abrir flor. Então, claro, eu queria dar um trato nela, né? Ela está com as folhas assim, feias. A cereja aqui no mato, ela suporta bem as geadas, as árvores velhas, adultas. Agora, como o bonsai pequeno, é sempre suscetível a ir a uma geadinha mais forte, você tem que proteger. Essa aqui pegou aí as geadas todas, ela ficou exposta. Acho que foram seis ou sete geadas que nós tivemos nesse inverno. Só que fracas, né? Então, vocês podem ver as folhas um pouco queimadas. Elas estão até com as folhas um pouco tristes. Aqui, ela chegou a perder um pouco de folhas. Eu queria equilibrar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui fazendo uma desfolha geral nela. Eu vou tirar todas as folhas para trocar essa folhagem. É o momento de eu poder mostrar para vocês um pouco dessa estrutura. Quando eu fiz esse trabalho aqui nessa planta no ano passado, eu deixei esse espaço aqui vazio, está vendo? Tem um buraco na copa, se vocês olharem. E esse buraco aqui, ele é proposital, porque aqui, vocês podem ver ali, foi tirado um galho bastante grosso. Era um galho reto que subia daqui. E isso já foi uma conquista, conseguir tirar esse galho. Vocês podem ver como ela já está com a cicatrização aí avançada. Então, eu não aramei. Não fiz questão de já passar o arame em seguida e já montar a estrutura toda da planta. Eu raleei ela, eu tirei cortos, tirei galhos realmente grossos. Como um da frente e alguns de trás. Depois eu vou mostrar isso com mais detalhe. Mas, eu não botei o arame para não forçar a planta. Talvez esse ano, agora, eu já corrija, pelo menos para fechar esse espaço. E isso foi proposital também, primeiro, para não forçar os galhos, mas para deixar entrar mais luz. A cereja, ela é um pouco suscetível aí à fumagina, ela é um pouco suscetível à ferrugem. Então, claro, essa ventilação aqui para mim foi bem favorável. Como ela está com os botões florais, aqui nas pontas, que é onde ela produz a flora. Eu vou tentar desfolhar aqui sem arrancar, sabe? Depois eu vou pedir para alguém me ajudar. Mas eu vou fazer isso cortando folha por folha. Vamos ver quanto tempo eu consigo, porque às vezes você começa a cortar e depois você acaba arrancando um pouco. Bom, aqui seguimos com a desfolha. Podem ver que uma parte aqui já foi feita, já começa a mostrar melhor a ramificação da árvore. E seguimos adiante. Essa parte aqui está mais florida. Então, eu vou fazer isso cortando a ramificação da árvore. Bom, a desfolha convencional, eu já mostrei. Você corta, deixando aqui um pequeno pestilo da folha. Ó, cortar com a pontinha da tesoura. Esse aqui é o correto para a gente não danificar as gemas que estão dormentes. Está vendo como aqui elas estão acordando? Ó, as pequenas brotações. E isso aqui já é botãozinho de flor. Ó, esse aqui mais desenvolvido, está vendo? Vem um brotinho de folha e vem o de flor. O que eu faço é assim, eu seguro a pontinha do pestilo e puxo a folha, está vendo? Com a unha. Dessa maneira aqui, ó. Eu arranco e mantenho aqui o pestilo da folhinha. Sempre segurando na base aqui e puxando, está vendo? Esse é um método que também funciona. Claro que eventualmente você puxa um sem segurar, mas aí você está preservando pelo menos essa gema para que você não perca. Olha aqui. Aqui eu desfolhei, por exemplo, aqui nesse raminho. Desfolhei e mantive as geminhas ativas e vivas aqui. Então, isso é importante observar. Tudo caminhando bem, essa parte toda aqui já folha. E a família unida permanece unida, mesmo na desfolha aí. É, estamos aqui. Cereja do Rio Grande. Agora ela já está toda desfolhada. E aqui é importante mostrar para vocês isso aqui, que foi o que a gente, deixa eu ver se foca aqui. Foi o que a gente tentou preservar, foi justamente esses botões de flor aqui. Quer dizer, conseguiu arrancar as folhas preservando os botões florais. Ela é realmente uma planta espetacular e deixa eu limpar essas folhas aqui, só para a gente poder dar uma olhada. Isso aqui é só água, tá? Eu passei para tirar um pouco da poeira, essa água aqui, para vocês poderem observar o que é uma das principais características aí, que é tão atrativo na cereja do Rio Grande. Olha isso aqui, olha isso, se não é um tronco alucinante, esse mármore das cores, ó, avermelhado, verde, cinza, marrom. Ela é uma planta fantástica, corte radical, aqui era um tronco reto, que subia, ó, como já trabalhou essa cicatriz em um ano. Aqui nós temos aquela principal, vocês podem ver, tá indo muito bem também. E nessa parte de trás aqui dela, que hoje nós consideramos de trás, né, ó, tá vendo, ó, como já fechou aquele corte, esse aqui. E aos poucos as cicatrizes vão sumir, vão ficar que nem essa aqui, que era uma cicatriz, nessas horas é que justamente funciona o alicate côncavo. Agora, ela é muito, muito fácil de trabalhar, a cereja, e uma das características também dela é aquilo que eu comentei no início, que é essa cicatrização, essa facilidade, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó, e muitas plantas, hoje você teria esse corte aqui, ó, ainda aberto, né, começando a fechar aqui, já tá fechado, ó, outra cicatriza aqui, já fechada também. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, por exemplo. Um galho como esse aqui, ó, um galho como esse aqui, por exemplo, que foi feita uma poda radical aqui, hoje ele se divide em vários galhos, ó, então quer dizer, você consegue fazer, é, montar aí uma estrutura que deixa a planta mais natural, aqui também, ó, por exemplo, ó, foi feita uma poda ali, hoje já não existe nada. É impressionante essa recuperação que a cereja do Rio Grande tem e como é fácil de trabalhar com ela. É uma das nativas que aí possivelmente faz inveja aí as plantas lá fora. Essa aqui seria as costas e a frente dela, hoje, assim, foi eleita essa aqui, ó, pelo Nebari, tá vendo? E, é, pelo fato de ter um tronco mais grosso. Mas existe uma outra possibilidade, que é essa aqui, ó, essa frente aqui também é espetacular. Essa e, pelo menos, mais uma ou duas. Pô, dá uma olhada nisso aqui, ó, que maravilha. Esse tronco e essa ramificação. Essa é a cereja do Rio Grande, uma beleza. Bom, minha gente, estamos aqui, terminamos essa parte aí da desfolha e nós vamos ficar aí. Por hoje, esse é o nosso vídeo. Eu não sei se eu vou replantar, se eu fizer, vou fazer um replantio aí, parcial, cortando só um pouco das raízes. E mais pra frente eu mostro. Eu queria que ela abrisse só flores aí pra gente. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Então, por hoje é isso e uma boa tarde aí a todos. Espero que tenham gostado de um dos meus bonsais favoritos aqui do Viveiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.